Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o episódio número 7 de T-Smith 4. Último episódio, se a gente percebeu que a sua quina tá grávida. Sim, percebido galera. Bom, eu acho que o Felipe pode se nascer em 3 horas. Então vamos acordar pra ir. Espera, 3 horas. Então o que eu tô raciocinando é... Se madrugada. Aham. Não falei nada do carro nenhum, meu amigo. Vai ficar aqui. Nossa, se o bebê nascer, você só faz o parco galera. Bom. 7 segundos aqui pra apagar ou você quer ser o sono. Agora que eu tava bem percebendo isso. Mas é comigo. E se o bebê não nascer até terça. Eu vou ficar em pedido com a sua quina de ir trabalhar. Porque no T-Smith 4 não é complicado ser essa maternidade. É, não vou ficar em pedido com a sua quina de ir. No leitura caro. Forme a sua quina de ir. Não esqueça de me inscrever no canal para quem não assiste o episódio 28. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. É porque... acho que seria assim mesmo. Que corra essa. Ai, acho que foi que foi assim. O voo vai ser meio que umas mudanças no banheiro, que você vai ficar banho com uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. O voo vai ser meio que uma banheira na criança. Vejam pessoal que uma banheira na criança chamava a banheira. Oh Até perceber baratas Só precisa ser brincadeira 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 Não esqueça. Eu fiquei já passei esse episódio um pouco mais longo. Olha ali com uns quietinhos. Valeu. A CIDADE NO BRASIL 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 模cionificou o Addys ём o새 o gra undone e Ah, eu acho que... Tem cinco torno. Ficou uma passeca feita de alérgica. Pegamos uma parte. Ficou uma passeca feita de alérgica. 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 Ficou um bactelagem. Ana, Helena, Sofia, Sofia, aplauso, segou tia, olha que fofa galera, olha que coisa rica, filfa, é aquela que eu corro um homem de melos, mas Sofia é melhor, quem sabe uma focura irmã, é, isso aqui não é saber, mas eu vou passar isso aqui, é só que eu vou começar aqui com a reforma, o que eu quero aplicar aqui de mudança, que eu vou aí para vocês, é isso, eu acho que não vai ser capir, fica daqui, é isso, eu acho que eu ia que expandir aqui, o banheiro, bom vamos para aqui, Sofia, ah não quero se interesse, que pena, que eu queria ver o que era aqui, de quando ela faz aniversário, que é certo, mas eu acho que no KCM4, não tem como a gente controlar o bebê, só no, eu acho que só no KCM2, que dá de controlar. mas eu acho que para, para a soquinha galera, eu acho que eu vou tirar daqui em frente, eu sei que ela está com licença maternidade, galera, vocês, ela não vai trabalhar, mas eu acho que eu vou, fazer a largar o emprego, não, não é tudo, o que que aconteceu, isso? Eu queria facilmente um barco pra beber, mas eu acho que aqui vocês não poderão terço não. Só o salsão aqui que eu vou colocar. Vamos lá. Então é isso galera, vocês vão continuar no próximo episódio. Eu acho que eu vou reformar o apartamento. Porque aí você pode criar um espaço melhor. Mas esqueçam aí nos comentários se você escreve no Carlos pra um apartamento maior galera. Porque você fez um cara recentemente. Mas se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.